Olá, pessoal! Hoje nós vamos ter uma aula de matemática, tá? Só que essas atividades aqui, esse conteúdo aqui, ele... a Tia Simone vai mandar por e-mail pra vocês, tá? Pra vocês colarem no caderno de matemática com alguns exercícios de fixação, tá, pessoal? Nós já falamos sobre números ordinais de primeiro ao décimo nono. Vamos recordar? Já falamos disso num outro módulo, e a Tia Simone já até mandou alguns exercícios por e-mail pra vocês. Os números ordinais, eles indicam ordem, posição, classificação. Por exemplo, eu tenho uma fila e eu quero determinar que o Pedro esteja na ordem, né? Então, em que ordem ele estará? Qual será o número de ordem que vai indicar a ordem? Ele estará em terceiro lugar nessa fila? Ele estará em quarto lugar? Ele estará em nono lugar? Qual a posição que ele ocupa, certo? E aí, pra gente ter como base, que é importante que vocês gravem, pessoal, porque aí depois fica muito mais fácil, vocês precisam entender e assimilar de primeiro ao décimo, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o décimo, certo? Aí, depois, como é que a gente vai classificar e os números ordinais do vigésimo ao vigésimo nono? Do trigésimo ao trigésimo nono, do quadragésimo ao quadragésimo nono e do quinquagésimo, tá? Então, a Tia Simone colocou aqui, ó, o número vinte, quando ele vira número ordinal, que ele quer indicar a ordem, ele vira vigésimo. O número trinta, trigésimo. O número quarenta, quadragésimo. O número cinquenta, quinquagésimo, tá? Então, se eu tivesse um exercício em que eu tivesse que escrever com palavras, por extenso, o número vinte e cinco, só que em número ordinal, como é que eu escreveria? Vinte, né, vinte e cinco. É o vinte mais cinco, não é isso? Então, vamos lá. Vigésimo, que quer dizer o vinte. Quinto. Como é que é o número cinco em ordinal? Quinto. Então, eu leria e escreveria. Vigésimo quinto. Se eu quiser escrever o número vinte e sete. Então, vamos lá. Como é que é o vinte? Vigésimo. Como é que é o sete? Sétimo. Então, ficaria vigésimo, sétimo. Certo? Se eu quiser ler o número vinte e nove em números ordinais, como é que é o vinte? Vigésimo. Como é que é o nove? Nono. Vigésimo nono. Tá, pessoal? Muito fácil. Agora, eu vou passar para o trigésimo, né? Você já sabe que trinta é trigésimo. Então, vamos lá. Trinta e um. Como é que ficaria? Trinta, trigésimo. Um, um. Primeiro. Trigésimo primeiro. Certo? Trinta e quatro. Trigésimo quarto. Trinta e oito. Trigésimo oitavo. E agora, o número quarenta e dois. Como é que é o quarenta e um número ordinal? Quadragésimo. Então, vamos lá. Quadragésimo segundo. Quadragésimo terceiro. Quadragésimo sexto. Tá bom, pessoal? Então, é só para vocês entenderem esse conteúdo que a gente já havia estudado do primeiro ao décimo nono. E hoje nós estudamos do vigésimo ao quinquagésimo. Tá bom, pessoal? Beijo. Façam as tarefas no e-mail, ok?